Bom, no último vídeo a gente já cadastrou nossos produtos no banco de dados Vamos aqui, então, trazer agora do banco de dados e mostrar ali no nosso painel Bom, pra isso aí a gente vai precisar de criar mais tipos de produto aqui, né? Então, vírgula, vamos criar aqui, por exemplo, assim, buscar Vou pôr um underscore, vamos pôr letra maiúscula Vamos colocar assim, fetch underscore, buscar produtos Ou produto underscore, pra gente saber que é no início, eu coloquei o de cima aí já no começo Vou pôr assim, ó, começo, porque depois a gente vai trabalhar mais funções aí Então, a gente tem a opção de colocar diferente Então, vai ser igual ela mesmo, contra o c, contra o v, vírgula Vamos criar uma pra fazer o set também Então, posso fazer assim, ó, set underscore, produtos, produtos o quê? Simplesmente isso aí, vai ser igual a ela mesmo Então, contra o c, contra o v, vírgula, perfeito Vamos aqui em produtos, olha aqui que a gente tá seguindo um padrão aqui, tá? A gente tem o usuário reduce, agora a gente vai fazer pros produtos, tá, pessoal? Então, quem tá seguindo aí já tá, é... já tá por dentro disto aí Então, vamos colocar aqui, por exemplo, produtos.reducer.js Bacana! Podemos fazer o seguinte, vamos ir aqui, vou dar um contra o c aqui Vamos retornar aqui e contra o v Primeiro, a gente tem que fazer o import, né? Então, vamos aqui, import, ok, import, import, o nosso produto types Vamos pedir aqui, então, ele tá no arquivo Vamos lá, entrar na pasta, tem que entrar em produto types, né, pessoal? Que a gente tá pegando o tipo, não é isso? Então, ponto e vírgula Bom, agora a gente precisa criar aqui um const const o quê? Vamos inicializar a nossa... a nossa seção, né, o nosso state Então, initial state vai ser igual, igual o quê? A products, não é isso? A gente tá passando o nosso produto, não é isso? Que vai ser igual, por enquanto, um arreio vazio Está aí, perfeito, ponto e vírgula Vamos, então, criar o nosso método Então, const, vou colocar aqui, por exemplo, produtos, ou seja, products reducer Eu tô colocando diferente, poderia colocar o mesmo nome do nosso arquivo aqui, pessoal Mas costuma dar errado, costuma dar conflito, tá? Então, eu crio os arquivos com um nome e as funções com outro, tá? Que é basicamente a mesma coisa, tá bem? Vou apagar isso tudo aqui, que eu não vou precisar, por enquanto Vamos fazer o seguinte Então, ele vai ser igual o quê? O estado do nosso produto Olha aqui, o produto tá o quê? O nosso initial state tá o quê? A gente precisa passar ele aqui pra ele inicializar, né? Passamos aqui o state, que é o mesmo que o estado Vai ser igual o quê? Igual o initial state, vírgula, action E que ação é esta? Então, pra que ele faça aqui o state, o initial do estado Vamos colocar aqui, vamos colocar um suite E passamos aqui o quê? O que eu acabei de falar agora? Qual vai ser a ação dele? O action, action, o quê? Ponto type, que é o tipo da ação Vamos pedir aqui, ó, simplesmente isto aí Que ele me faça um return Pode ser primeiro pedir aqui um default Então, default Vou pedir aqui dois pontos Que me faça o return Return do quê? Do state, do estado do nosso produto Então, state, ponto e vírgula Já posso bater um ponto e vírgula E aqui vamos fazer o nosso export Então, export, o quê? Default, control, v, ponto e vírgula Agora, qual é a ação? O tipo desta ação? Vamos embora lá Vamos pedir aqui, então, o case Se o caso for igual o quê? O product, product, o quê? Types O tipo do produto Então, o que a gente colocou lá? Vamos pedir para fazer um set dos produtos Não é isso, pessoal? Observe isto aí Presta atenção Vai ser igual Igual o quê? E aqui eu peço ele para fazer o return Novamente do quê? Vai fazer o return do nosso state Aqui entra três pontos Opa Vírgula O quê? Produtos Vai ser igual o quê? A action Action O quê? Payload Não é isso, pessoal? Agora, a gente também precisa atualizar isto aqui Lá nas nossas rotas No root, né, pessoal? Lembra aqui, ó Observe aqui Vamos aqui aonde No nosso root reducer A gente fez do usuário, né? Então, agora a gente precisa fazer dos nossos produtos Não é isso? Então É o usuário? Não A gente está trabalhando agora com o produto, não é? Observe aqui O que a gente acabou de criar aqui, ó Contra o C Retornamos aqui E contra o V Então, aqui é o usuário E aqui do produto Observe aqui, ó Produtos Então, está dentro de produtos E lá dentro a gente tem o quê? Tem uma pasta Um arquivo Que se chama o quê? Produtos A gente acabou de criar agora Produtos Reducing Não é isso, pessoal? Pronto aí Agora, simplesmente passamos ele aqui Chamamos ele aqui também Então Vírgula aqui O que a gente criou lá? Products Não é isso, pessoal? Products Dara Opa Que vai ser igual O que é o quê? A Product Reducer Bacana Perfeito Então Agora Passando aqui A gente tem que criar duas ações Uma para aqui Para fazer a requisição do nosso produto No banco de dados Então Significa Uma função Para ir buscar esses dados Para Fazer o display Ali Para mostrar no nosso Website E a gente precisa fazer também Uma para fazer o set Desses produtos Então Então aqui Deixa eu fechar aqui Vamos aqui Nas ações Então vamos criar aqui Pode ser Pode pegar aqui Contra o C Vou abaixo Contra o V Eu estou fazendo devagar, pessoal Porque Porque tem muita gente Que está acompanhando E está Fala assim Você faz um pouco Rápido Passa Então vamos aí O passo a passo Mais tranquilo Então vai ser Export Vamos colocar aqui A gente pode colocar o que Vou colocar desta forma Assim Fete aqui É buscar Então Fete Products Start Não vou pedir nada Aqui Bom O tipo O tipo vai ser o que Product type mesmo E aqui a gente colocou o que Como eu estou pondo aqui Fete É por isso que é bom Colocar parecido A gente colocou lá O que Observe aqui Que se eu vim aqui Nos meus Tipo A gente tem aqui O que Fete É buscar Produtos Não é isso Então vamos ver se ele vai puxar Aqui Tá pessoal Então é muito importante Fazer isto aí Então O que Que eu coloquei lá A gente colocou Fete Não é isto Ele já pegou Aí pra mim Vai ser isto mesmo E aqui a gente vai fazer o payload Do que Do produto Né A gente colocou Products Não é isto Ou seja Não neste aqui Neste aqui A gente está referindo A busca Né Não Então está errado Vamos dar um Contro C E vamos Abaixo E Contro V Aqui sim Então a gente colocou Aí o Fete Start Então aqui a gente vai Fazer o seguinte A gente vai Fazer o set Do produto Né Então eu tirar aqui Então Vou tirar aqui Aí vou colocar Sete Observe As mudanças Tá pessoal Então vai ser o que Agora eu tenho que Passar o produto Porque eu quero fazer O set Deste produto Então aqui Tiro aqui E coloque A gente colocou Aqui pessoal Products Não é isto Observe aqui Que o tipo Do meu produto É o que Products Não é isto Perfeito Então agora sim Aqui a gente está A gente está enviando Vamos aqui Vamos aqui no nosso Arquivo Index No nosso Administrado E vamos fazer isto Então A gente precisa Fazer a requisição Deste produtos Que é o que O produto A categoria do produto O produto O nome O thumbnail E o preço Não é que a gente colocou Product category Product name Product thumbnail E product price Onde a gente vai Enviar isto Então observe Que a gente precisa De usar o nosso Hook E os effects Vamos ver Que a gente já Importou Já tem ele importado Aqui Na mesma sequência Aqui Já podemos Importar O que a gente Fez aqui também A gente fez O at Product start Agora o Fetch Product start Control c Vou retornar Aqui na mesma Sequência Vou dar um Control v Bom Já temos Importado Vamos lá O nosso Effect Contra o c Vamos criar Pode ser abaixo Aqui Então contra o v Vai ser igual O que a gente Precisa passar Aqui Precisamos passar Os nossos Envios Que é o mesmo Despot Vamos enviar O que Bom O que a gente Acabou de criar Lá agora Pessoal A gente acabou De criar O nosso Fetch Product start Que é A requisição O pedido De ir Ir no banco De dados E buscar Esses produtos Então vamos Mandar o nosso Pedido Então é o que Dispatch Não é isto Vamos passar O nosso Fetch Product start Chamamos Ele aí Então já estamos Enviando Aqui Eu fecho Aqui Pum Pum A gente tem que Passar um Array Aqui Eu vou passar Um array Vazio Vazio Por que Porque se não Todas as vezes Que eu mandar Isto aqui Ele vai ficar Atualizando O pedido E é isso Que a gente Não quer Então aqui Entra Ponto e vírgula Aqui vírgula O array Vazio E aqui A gente Entra com Ponto e vírgula Pode dar espaço Aqui Isto aí Perfeito A gente Precisa Que Aqui Já temos O use Select Para a gente Criar o nosso State Também Então vamos Aqui Const Const O que Vou colocar Map A gente está Colocando Isto Para todos Então Map State Vai ser Igual O que Vamos Passar Aqui Então O nosso Produto Que está Products Não é isto Cuidado Com isso A gente vai Acessar Lá Do nosso Produto Data Que Vai ser Lá Do nosso Store Então Products Então Products Products O que Vai ser Igual Igual Que A nossos Products Data Ponto O que Produtos Que está Os nossos Products Ponto e vírgula Vamos Acessar Ele Agora Então Que Const Const O que Passamos Aqui O nossos Products Products O que Vai ser Igual Igual A Nosso Use Selector Bacana Acho Que é Só Isto Aí Mesmo Opa Vi Aqui Que Ele Está Inativo Aqui Porque Contra O Sei A gente Esqueceu De Referenciar Ele Aqui Agora A gente Precisa Criar Nossas Funções Né Pessoal Vamos Fazer O Seguinte Vamos Vim Aqui Deixa Eu Ir Fechando Fechando Um Zinho Aqui No Nosso Produto Está Aqui Bom Então Aqui Simplesmente Então Vou copiar Esta Função Contra C Vou Dar Espaço Aqui Isso Contra V Então A gente Precisa De Uma Função Para Fazer A Requisição Então Vou Colocar Assim Fet Mesmo Que Products Por Enquanto Vou Deixar Ela Vazia Aqui Vamos Pegar Outra Vamos Dar Contra V Agora A gente Precisa Fazer O Que Quando Ela Já Tiver Feito Pedido Então Pode Ser Assim On Vamos Fazer Aqui Contra C Para Ficar Mais Ou Menos Então Vou Colocar Assim On Então Quando Estiver Pronto Vou Colocar Aqui Fet Para Ficar Bacana Tá Pessoal Muito Importante É Que Fica Fácil Para A gente Visualizar E Vamos Colocar Aqui O Start Assim Que Começar O Procedimento Então Vai Ser Isso Mesmo O Produto Type E Aqui A gente Está Lidando Com Que Com O Set Né Ou Seja Com Buscar Estes Produtos Então Qual Que A gente Colocou A gente Colocou Fet Buscar Produtos Isto Mesmo E Aqui A gente Passamos A Nossa Função Agora Precisamos Trabalhar Esta Função E Também Não Esquecendo De Chamar Aqui No Nosso Array De Funções Então Posso Dar Contra O V Vou Copiar Contra O C Vou Abaixo Vírgula Contra O V Contra O X E Pronto Simplesmente Isto Aí Deixa Organizar Aqui Mais Ou Menos Vírgula Aqui Pode Ser Bom Bacana Agora Precisamos Criar Antes Aqui Precisamos Criar Uma Um Um Método Para Poder Verificar Isto Tudo Que Está Vindo Do Banco De Dado Se É Realmente O Que A Gente Precisa Que A Procura Então Vamos Fazer O Seguinte Aqui Nos Nossos Produtos Ajuda Vamos Fazer O Seguinte Que A Que A 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 Red Se Não For Que Faz Reject Aqui Bom Vai Rejeitar O Que Vamos Entender Então Vai Até O Nosso Fire Estou Procura Pela Requisição A Coleção Do Produto Que A Gente Tem Lá Ele Vai Chamar O Nosso Documento Nosso Método Não Aqui A Gente Está Pegando E Não Enviando Quando Eu Envio Quero O Nome Do Produto Ou Seja O Nome Do Nosso Da Nossa Collection Então Aqui Eu Não Preciso Criar Este Produto Porque Ele Já Vai Ter Lá A Gente Tá Indo Lá E Pegando Então Qual É O Método Que A Gente Faz Em 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 Vez De Ser O Doc Eu Quero Get Não É Isso Que É Pegar Pronto Then Eu Preciso Passar Aqui O Snapshot A A Gente Pode Usar Ele Então Then Aqui Pode Ser Aqui Embaixo Então Aqui Eu Não Preciso Disto Depois Que Eu Pegar O Meu A Minha Coleção Meu Documento Then Then O Que Podemos Passar Aqui Simplesmente O Snapshot Então Snapshot Beleza Então Tendo Todas As Informações A Precisa Fazer O Que Eu Vou Criar Um Objeto Que Vai Ser Pode Ser Const O Que Como É Do Produto Então Products Products O Que Eu Vou Pô Aqui Array Pra Me Saber Que É O Array Dessas Informações Ou Array Vai Ser Igual Igual O Que Que A Acabou De Criar Ponto Docs Ponto Map E Passamos Aqui O Que O Doc Vai Ser Uma Array Function Beleza Na Verdade Isto Aqui É Arrow Arrow E Não Arrow Arrow É Erro Arrow É A Seta Aqui Nesta Função Bom Precisamos Pedir Um Return Return De Eu Preciso De Um Return De Que Do Doc Não É Isto Ponto Data Que São Todos Os Dados Chamamos O Método Vírgula Eu Preciso Que Do Documento O Id Do Document Vou Por 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 Exemplo Id Vai Ficar Destacado Ali Vai Ser Igual O Que O Meu Doc Ponto Id Isto Está Bacana Vamos Sair Aqui Entre Ponto E Vírgula Agora O Resolve Então Sendo Tudo Verdadeiro Que me faça O retorno De que Que Faça O nosso Product Array Agora Vem Aqui Aqui Fica Aqui Aqui Sai Aqui Isso Então As Vezes É Bom Dar Espaço Para A gente Visualizar Aqui Return Está Errado E Pronto Aí Bom Isso Perfeito Então Agora Vamos Buscar A gente Criou A função Vamos Lá Pedir Para Buscar Onde Está Isto Vamos Aqui E Continuar Então Qual É a Função Que A gente Está Criando Observe Aqui Que Vamos Primeiro Fazer O Impost Né Pessoal Aqui Onde É Que Eu Passei Aqui O Produto Ajuda Vírgula Contra O V Bom Então Vamos Aqui Onde Está Aqui Primeiro Mexendo Com Banco De Dados Novamente Try Catch Não É Isto Vou Passar Aqui Erro Mesmo E Vamos Fazer O Seguinte Observe Aqui Que Precisamos Fazer Um Const Const O Que Vou Colocar Products Vai Ser Igual O Que E Passamos A Nossa Função Para Ir Buscar Não É Isto Ponto E Vírgula Perfeito Agora A Precisa Atualizar Os Nossos Produtos Podemos Fazer Desta Fala Vamos Aqui Vamos Fazer O Seguinte Vamos Lá O Imposto A 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 Lima A żad Verificar Se É Isto Mesmo Então Aqui Temos Ele Aqui Então Contra O C É Isto Mesmo Ele Eh Contra O V Tudo O Que Precisamos Fazer Agora Enviar Esta Esta Requisição Com Valor Do Que A dy Observe que ele vai entrar lá Vai lá, vai buscar e trazer Retornar Então podemos fazer desta forma Will Usamos aqui o put E mandamos o que? Contra o verro O que a gente acabou de criar lá? O que eu acabei de falar? Vamos enviar com o valor de que? Do que a gente quer Que é o nosso produto Estou fazendo aqui o will Rendo fetch a produtos Estamos procurando por ele Ou seja, a gente já tem ele Que a nossa função que a gente criou Já vai estar em mãos Para que vocês entendam E aqui ele vai fazer O pedido da requisição Pode bater um ponto e vírgula Beleza, feito Então acho que é só isto mesmo Vamos fazer o display lá no nosso No nosso campo Observe aqui Deixa eu ver A gente já deixei aqui pronto Para vocês A gente cria aqui Uma div Eu deixei aqui Manage products Que é Gerenciamento dos produtos Pode deixar desta forma Se quiser Eu já deixei Alguns espaços aqui Mas acho que a gente vai mexer aqui depois E vamos trabalhar nela agora Bom, vamos fazer o seguinte A gente vai ter Uma div Certo A gente vai ter aqui Uma table A gente vai ter o tbody Vai ter o trow A linha A linha vai ter o cabeçalho No cabeçalho vai ter cadastramento dos produtos Então Como eu peguei o exemplo na internet Eu pego muita coisa já pronta Então já fica melhor E é só dar uma organizada Bom, vamos criar outra table row Pode ser aqui mesmo Então tr E aqui vamos fazer o seguinte Vamos pôr uma td E aqui dentro Vamos criar outra table Para ficar mais organizado ainda Então Aqui sim Vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui Um tbody também Vamos colocar um tr Vamos pegar o data Então td Só que aqui não vai ficar legal também Por quê? Porque a gente tem que passar a posição index Do nosso produto Então vou fazer assim Eu vou recortar aqui Vamos pegar ele Então dentro do tbody aqui Vamos pegar o quê? Lá temos os nossos products Não é isso pessoal? Products.map Vamos passar aqui o nosso product Que é o produto Na posição o quê? Index Index O quê? Agora sim A gente manda ele Então Ele aqui Então pedi a mim Para fazer um return Return de quê? Do nosso Produto Opa Contra o V Aqui é meio complicado Um pouquinho Vamos pegar então Os dados do nosso produto Então const Const o quê? Vamos pedir O que que vai ser igual O que é o nosso Product Não é isso? Produtos Então quais são os dados Que eu quero deste produto É muito importante Que aqui a gente Visualiza lá o quê? O product Product o quê? Name Não é isso? O nome do produto É legal que a gente vê A imagem Então a gente colocou Product Thumbnail A gente precisa também É legal Do product Produto Preço Não é isso? Então ponto e vírgula Aí Opa Já coloquei aqui Então bacana Então aqui O que que a gente Pode colocar aqui Primeiro é legal Que visualiza A imagem Então podemos Abrir aqui Uma tag MG O source code Então S CRC Vai ser igual o quê? A imagem do nosso produto Qual é? Product Thumbnail Vamos só melhorar Isto aqui um pouquinho Deixa eu fazer isto aqui Isto aqui faz parte disto Vou puxar adentro um pouco Vamos criar outro Então Ctrl C Vou vir abaixo Ctrl V Aqui agora a gente só vai precisar Do produto O nome Não é isto? Então aqui pode ser Product Name Vamos ter o outro Contra o C Abaixo Ctrl V E este aqui vai ser o quê? O Product Price Que é o preço Não é pessoal? Então Bacana Isto aí Beleza Aqui na frente do produto Coloca o Entra A A sigla da moeda Né pessoal? Aqui eu vou colocar Dollar sign Aqui Para ficar bacana Bom Beleza Creio que é só isto mesmo Observe aqui Que a gente tem Uma Div aqui Né? Observe aqui Que eu já deixei aqui No style Para vocês Tá? Então Já temos ela aqui Já deixei Provavelmente Já está aí No seu Arquivo Também Que você abaixou Do GitHub Bom Certo Agora também Estou me lembrando Aqui Que a nossa Table Está por aqui A gente precisa Pôr algum Alguma Configuração Para ela Aqui Por exemplo Borda A gente pode Colocar Vai ser igual O valor De zero Pode ser Para não ter Borda Cells Vamos pôr aqui Cells Padding Vai ser Igual A zero Podemos Colocar Mais o que Que Cells Spacing Que é o espaço Entre as células Pode ser Igual A zero Também Né? Então Vai ficar Bacana E a mesma coisa A gente pode Fazer Para a outra Observe Que a gente Tem duas Né? Então Contra o C Aqui Contra o V Certo? Como aqui Está tudo zero Eu preciso De um espaço Entre as células No Padding Então Aqui A gente pode Pôr um valor De dez Creio que Vai ficar Bom Vamos testar Então Vamos testar Para terminar Esse vídeo Vamos entrar Login Vamos Entrar Aqui Vamos Aí Já Carregou E pra A gente Então A gente Já tem Adicionar Bá 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 Produto 1 Que a gente Tem lá No nosso Banco De dados O preço E Aqui A imagem Que a gente Está pegando Bom É Tem Aqui Pode melhorar Mais Aqui Trazer Pra cá Está aí A parte Do CSS Né? Mas Está bacana Aí Bom Não vou mexer Não Creio que está Legal Aí Pra mim Aqui Está bem Tá pessoal Aí Faça Conforme Queira O seu Na sua Demanda Tá Então Tá bacana A única Coisa Que eu Mudei Foi Aqui Pra Reais Bom Perfeito Então A gente Já está Tendo Acesso A O nosso Produto Estamos Cadastrando Como Fazendo Display E Aí Já Tá Perfeitamente Aqui Pra que Você Veja Lá Quais São As As Parte Aqui Da Table Ó Está Aqui Aqui Temos O nosso Produto E Aqui Tem Seria Legal Colocar Uma Descrição Né? Pra Cada Produto A gente Vai Fazer Isto Aí Mais Adiante Tá Pessoal Então Desde Já Eu Agradeço Pelo Acompanhamento E Te Peço Aí Se Você Ainda Não É Inscrito Que Se Inscreva No Canal Deixe Seu Gostei Que Isso Aí Ajuda A Gente A Postar Mais Vídeos Como Este Aí Então Até Então A gente Aprendeu Bastante Coisa Aqui A gente Já Criou As Nossas Verificações De Login Tudo Bacana Já Estamos Aqui Cadastrando Aqui Os Produtos Trazendo Do Banco De Dados Fazendo Display Aqui Na Nossa Área Administrativa Então Está Ficando Perfeito Eu Vou Terminando Esse Vídeo E Até O Próximo Vídeo Um Abraço Tchau 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 Tchau